Senhor Presidente, demais colegas, eu vou falar aqui nesse espaço da nossa tribuna sobre o que está acontecendo no principal fundo de previdência privada do Estado do Rio Grande do Sul e é a Fundação CE. Essa instituição, para nós termos uma ideia, senhores deputados, senhoras deputadas, desembolsa mensalmente R$ 30 milhões com pagamento de pensões e aposentadorias para aqueles servidores e servidoras da CE que contribuíram para ter esse direito. Trata-se de um fundo que tem um saldo de mais de R$ 5 bilhões. Portanto, uma instituição que tem uma influência significativa na economia do Estado do Rio Grande do Sul. Para nossa surpresa, senhor Presidente, o governo Sartori indicou antecipadamente nomes para substituir aqueles que hoje fazem parte da diretoria executiva da Fundação CE. E dentre esses nomes, não bastasse antecipar a indicação, desrespeitando a atual gestão, nós temos indicado para presidente o senhor Moacir José Gripa, o qual já atuou no cargo de presidente desse fundo de previdência privada nos anos de 1992 a 1995. Há um relatório, senhores deputados e senhoras deputadas, que dão conta que, sob a direção desse senhor, a Fundação CE teve um prejuízo em valores atualizados de R$ 46 milhões, justamente porque destinou os recursos da Fundação CE em investimentos numa empresa que acabou falindo e também fez pagamentos indevidos para 119 pessoas, o que, inclusive, é elemento agora de um relatório que vem à tona após 20 anos, a partir de uma ação, de uma auditoria, de uma denúncia muito séria que está sendo feita. Essa denúncia está documentada, eu tenho os elementos aqui em mãos, e todos eles foram encaminhados ao presidente da CE, ao senhor governador, e eu quero dizer que quem faz essa denúncia, além da diretoria executiva e do conselho deliberativo da Fundação CE, são servidores e servidoras, inclusive alguns ligados ao próprio PMDB, que me contaram que esse documento foi entregue nas mãos do senhor governador. Então, nós estamos perante um ato profundamente duvidoso, do ponto de vista ético, do ponto de vista legal. A pergunta que nós fazemos, por que o governo Sartori insiste na indicação de um nome para presidir um fundo tão importante, mesmo sabendo que essa pessoa foi responsável por um rombo nessa fundação? A primeira hipótese levantada é que este fundo, presidido, coordenado por lideranças que no passado fizeram negociata com o então governador Brito, tolerando a privatização em troca de administrar um plano, um plano que existia, um plano de saúde, que poderá agora estar de novo uma negociata nos mesmos moldes, porque esse mesmo plano está deficitário em mais de 40 milhões de reais. Não bastasse essa suspeita, tem uma outra que é grave. A Fundação CE pode influenciar positiva ou negativamente no processo de eventual privatização da Companhia da Energia Elétrica do Estado, pois tendo lá dirigentes, como é o seu Gripa, e se fala também do senhor Barbedo para voltar como conselheiro desse fundo de pensão, nós poderíamos aí estar percebendo um acordo subliminar do Executivo, do governo Sartori, para em breve vender a CE com o aval desses que passariam a dirigir aquele fundo que é justamente o que mais tem investimentos na nossa CE. Portanto, nós estamos aqui levantando esses questionamentos ao governo, queremos oficiar formalmente pela Casa esse pedido de informação e a persistir a homologação desses nomes. Pelo senhor governador, pelo presidente da CE, nós estaremos tomando procedimentos investigatórios nessa Casa, não descartando inclusive a abertura de uma CPI para descobrir o que efetivamente está sendo negociado para conduzir esse fundo por pessoas que não têm, não têm hipótese alguma, aqueles pré-requisitos estabelecidos, inclusive pela própria instituição que fiscaliza os fundos de pensão privada, tanto aqui no Estado como em nível nacional. É essa a nossa denúncia, senhor presidente.